Em menos de uma semana, apenas uma semana, mais um jovem, mais uma pessoa foi executada a tiros no meio da rua a queimar roupa em São José do Rio Claro. Desta vez, esta é a vítima, coloca na tela, na foto ele aparece tirando uma selfie em casa, no banheiro, convidando para uma chamada revoada. Muito bem, a família desse rapaz foi surpreendida com a notícia da morte dele. Uma morte macabra, uma morte brutal, Brasil. Ele foi assassinado com requintes de crueldade a tiros. A história me chega direto de São José do Rio Claro e eu mostro. Vários disparos de arma de fogo foi o que foi ouvido aqui na rua Sergipe, próximo ao ginásio de esporte de São José do Rio Claro. Segundo as informações da polícia militar, o jovem, Kaique Rocha, de apenas 25 anos de idade, vulgo morceguinho. Segundo as informações, ele estaria jogando bola junto com alguns amigos no ginásio de esporte, quando, de repente, ao terminar o jogo, ele acabou vindo, andando, aqui pela rua Sergipe, cerca de 300 metros do ginásio de esporte. Quando, segundo informações da polícia, ele acabou sendo abordado pelo criminoso. O criminoso, em posse de uma arma, uma .40, o abordou e acabou efetuando vários disparos de arma de fogo contra Kaique. Que, infelizmente, acabou morrendo no local. Segundo informações, Kaique Rocha, o vulgo morceguinho, ele trabalhava em uma elétrica aqui do município e não se sabe quais foram os motivos nem quais foram as razões ao qual levou ele a ser assassinado com vários tiros na noite desta quarta-feira. Em menos de três dias, a segunda morte no município. Um jovem encontrado em meio à mata em um domingo morto e, na quarta-feira, outro é morto quase no centro da cidade. Você pode observar nas imagens, aqui, nesta residência, nesse muro, vários buracos de balas. Vários buracos de balas que foram disparadas contra a vítima aqui no local. Veja só, são muitos tiros. Segundo informações, mais de 20 tiros foram disparados contra a vítima que estava aqui neste local. Kaique se aproximou andando e, infelizmente, acabou caindo aqui, neste local. Onde você ainda consegue ver nas imagens vestígios de sangue da vítima que acabou morrendo aqui neste local. Aqui, também, mais balas que foram atingidas. Mais sinais de balas que foram disparadas contra Kaique que acabou morrendo aqui no local. Infelizmente, São José do Rio Claro, mais um homicídio, mais uma execução. Com as imagens de Rodrigo Ferreira, Adriano Penteado, do B.O., está na TV Estadio Verde. Meu querido Penteado, trazendo esse caso brutal, o jovem Kaique assassinado a tiros na frente de várias e várias pessoas. O que pode ter motivado um crime brutal como esse? O que chama a atenção é que São José do Rio Claro, apesar de ser uma cidade pequena, ultimamente tem sido palco de crimes brutais. Olha, é a segunda pessoa assassinada com as mesmas características, ou termo em inglês, utilizado pela polícia americana, o modus operandi. O mesmo modus operandi, ou seja, com as mesmas características, assassinos armados. Chegam, sicários disparam, matam a vítima e vão embora. As pessoas em São José do Rio Claro estão buscando uma explicação. Olha o local que tudo aconteceu, por gentileza, meu querido Keké. Me abre mais uma vez aquelas imagens lá do local onde o corpo do Kaique foi encontrado. O Kaique foi assassinado, cara. O Kaique foi assassinado. E a gente fica na dúvida, a gente fica querendo saber de fato o que aconteceu. Será que o Kaique estava sendo ameaçado? Será que o Kaique, porventura, era membro de alguma facção criminosa? A gente quer saber. É a mesma pergunta que todos nós estamos nos fazendo agora. O que pode ter acontecido com o Kaique? Quem pode ter cometido um crime brutal como esse? Quem pode ter cometido? Eu peço gentilmente que o povo de São José do Rio Claro me ajude. Se você viu alguma coisa, se você sabe de alguma coisa, não precisa ter medo. Ligue para a polícia através do 190. O sigilo é garantido. Ferraz, quero falar direto com você. E aí você repassa para a polícia. Me dá o telefone na tela. Eu vou dar o meu número pessoal para você. Vou dar o telefone da minha produção. 659-9699-6035. 659-9699-6035. A pessoa que assassinou o Kaique pode estar envolvida em outros crimes. E pode voltar a atacar. E o povo de São José do Rio Claro não merece, né? Não merece. São pessoas tão boas, são pessoas maravilhosas. Pelo amor de Deus, né? Vamos ajudar. Está aqui o telefone. Viu alguma coisa? Sabe de alguma coisa? Nesse número.